Após goleada por 5x2 sobre a Chapecoense no domingo, o Inter tenta embalar. O time está em sétimo lugar na tabela com 36 pontos. Os gaúchos buscam nova vitória e secam o Corinthians sexto com 37 pontos para entrar no G6, que assegura a vaga à próxima edição da Libertadores. O América Mineiro vende oito partidas de invencibilidade com quatro vitórias e quatro empates. Os resultados colocam a equipe em décimo lugar com 31 pontos, resultado que daria uma inédita classificação para a Copa Sul-Americana. América Mineiro do técnico Wagner Mancini vim com o seguinte, o América terá desfalques para a partida em Porto Alegre, o Mauro Zarate, que foi lesionado, e o Ale está suspenso, são as principais baixas da equipe. O lateral Patrick, que cumpriu suspensão diante do Juventude, está disponível para o jogo de hoje. E o provável América Mineiro tem Os desfalques para essa partida no América Mineiro são o Eduardo, que está fazendo o tratamento de um tumor, o Mauro Zarate por lesão, o Berril também teve lesão, o Ale foi suspenso, Ramon por questões contratuais. Agora sim, a lista dos pendurados do América Mineiro. O América tem Carlos Alberto, Bruno Nazário, o Eduardo, Eduardo Bauman, o Fabrício Daniel, Patrick, Ramon, Ribamar, Zé Ricardo e Zé Vitor. Esses são os pendurados na equipe do América Mineiro. Diante do Inter, a equipe mineira busca seguir pontuando para manter o bom momento no Brasileirão. O plano de repetir o time de Aguirre acabou impedido pelo departamento médico. Bruno Mendes virou baixa por lesão muscular na coxa esquerda. O provável Internacional tem Daniel Sarabia, Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés. Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Maurício, Tyson e Patrick. E o Yuri Alberto lá na frente. Yuri Alberto que segue como um dos artilheiros do campeonato brasileiro, inclusive, marcando o gol que é uma beleza. Se eu não me engano, na atual posição, são o Yuri Alberto, desfalque Bruno Mendes com lesão muscular na coxa esquerda, Paulo Guerreiro que discute a saída do Internacional, Edwin Nilsson que está na seleção brasileira e Carlos Palacios que está na seleção chilena. O Rodrigo Moledo aprimora a parte física após cirurgia no joelho direito e Vinícius Melo tem fratura no pé esquerdo. Esses são os desfalques do Internacional. Os pendurados são Moisés, Rodrigo Dourado, Yuri Alberto, Heitor, Bruno Mendes e Paulo Vitor. O Inter sabe dos números e o Maurício os tem na ponta da língua. Nos últimos 11 eles perderam só um, empataram cinco e ganharam cinco. Então vai ser um baita de um confronto e são três pontos muito importantes para a gente subir na tabela e conquistar nosso objetivo. Já o Eduardo, do América, explica como chegou a tais números. Eu acho que a nossa preparação nos treinos vem sendo diferente. O nosso time está mais ambicioso em relação aos nossos objetivos para o ano. Então isso passa muito dos treinamentos, nosso time está mais focado, nos preparando melhor, porque nós sabemos aonde nós podemos chegar nesse campeonato. Então acho que passa muito por isso. A nossa preparação está sendo muito boa, porque quando nós entramos para o jogo, nós já sabemos que estamos preparados. Nós precisamos manter focado e concentrado para os nossos objetivos do segundo turno. E sabemos que o Inter vem de uma goleada nesse último jogo, mas eles sabem também da dificuldade que é enfrentar o América. E como tu mesmo falou na pergunta, nós estamos tendo uma consistência defensiva. Isso não é só dos zagueiros, do goleiro, dos laterais, isso é do time inteiro que nos ajuda a defender. Então essa consistência passa desde os nossos atacantes até chegar no goleiro. E o nosso foco nas partidas e nossa concentração e preparação nos treinamentos vem fazendo com que nós possamos fazer bons jogos. E aí, torcedor, para o jogo de hoje, um internacional versus América Mineiro. Você arriscaria um placar? Deixe aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar esse jogo, nós vamos fazer transmissão aqui pelo canal Rapidinhos do Futebol no YouTube e também pela Rádio Metrópole 101.3 ou no site metron.com.br que estará no link dessa descrição. Nós somos da Rádio Metrópole, aqui de Salvador, Bahia, Brasil, para fazer jogos de futebol em tempo real. Inclusive, estaremos em Multividel na final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras.